Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um videozinho do canal. Nesse vídeo irei falar sobre as etiquetas que vocês estão vendo aqui atrás, ó. As etiquetas de preço que eu coloquei na minha loja, né? Eu utilizei o programa Excel, né? Excel, acho mais ou menos assim. Ele tem nos computadores, também tem no celular. Eu, no caso, da primeira vez que eu fiz esse tipo de etiqueta, eu lembro que eu fiz por um computador, notebook, né? Só que dessa outra vez, eu peguei uma inspiração. Na verdade, eu baixei uma imagem que estava na internet de uma empresa que tinha divulgado os preços bem certinho, né? Tudo bem organizado, de promoções. E eu salvei no meu celular aquela imagem, que era mais ou menos o que vocês estão vendo aí, ó. Promoção, valor à vista e valor a prazo, né? Que era o cartão. Aí eu, quer saber, eu vou salvar essa imagem. Minha imagem salvei ficou no meu celular. E ficou aquela imagem de quase um mês no meu celular. E um dia eu faço isso aqui, um dia eu crio. E eu lembro que eu tinha um pouco de prática no Excel. E eu sou uma pessoa bem humilde, assim, não estudei, não tive cursos, não tive concurso, de nada de escola. Estudei pouquíssimo mesmo, né? Mal, assim, mal aprendi... Eu aprendi só o básico dos básicos mesmo, né, gente? Assim, como lei, poucas coisas assim. O resto eu aprendi mais em computador no meu dia a dia mexendo, né? Desde a minha adolescência até uma fase mais adulta. Mexendo nos computadores, aprendi a me virar, né? A escrever e dialogar com as pessoas. Errando na maioria das vezes, mas até hoje aprendi. Hoje eu consigo, sim, digitar super bem, né? Aprendi bastante. Eu tô usando um iPhone atualmente, mas tem no Android, sei lá, o que você estiver utilizando vai ter esse aplicativo. É da Microsoft, né? Então, todo celular vai ter, com certeza. E eu, particularmente, amei essa dica, né? E eu quero que vocês continuem assistindo aí pra vocês verem exatamente como é que ficou. Então, gente, ficou mais ou menos assim, ó. Primeiro eu criei a arte lá no Excel, né? Já tinha umas práticas, né? Mas você também pode aprender. Se você quiser, depois eu gravo um vídeo aqui. Ensinando como é que faz. Eu acho que ficou bem básico, mas ficou tudo certinho. A colocação das letras, né? Eu não tenho prática nenhuma com essas coisas, gente. Mas eu fiz um improviso mesmo. Eu acredito que você também consegue. Pelo celular mesmo, você consegue fazer. Eu tô usando a cola quente porque ela, pra mim, é melhor. Eu percebi que quando eu colo com a cola quente, Quando eu quero tirar, sai tudo, não engancha, não fica resíduos de cola e nada. Sai bem certo uma cola quente depois. Eu já fui pregando nessa. Aí eu notei que ainda faltava essa pastilheira toda, né? E também faltou alguns adesivoszinhos, né? No caso, faltou algumas folhas. Porque como eu tava editando tudo isso, no quarto, eu não tava no salão pra me ler todos os produtos que eu tinha, né? Pra mim saber exatamente qual os que precisava. Aí nem todos, de fato, vai ter essa etiqueta. Eu coloquei apenas em alguns. Mas eu vou imprimir novamente, né? Eu vou criar novamente a arte e vou colocar nos que tá faltando, né? Como o da Charmelle. O da Charmelle eu não consegui colocar. O da Dabelle também eu não coloquei. Nos kits de shampoo e condicionador, né? Aí, como vocês podem ver, eu fiz repetido. Sem querer, a pessoa repetiu duas folhas, né? Que é Levin, Levin. Aí, assim, gente. Eu coloquei num preço bem diferente, né? Pra quem quer comprar à vista, fica um preço. Pra quem quer comprar parcelado, fica a prazo, né? Aí, assim. Tanto vendo o kit por um valor específico, quanto também posso vender o Levin do mesmo kit, separadamente, se a pessoa quiser, por outro valor. Né? Aí eu fui juntando os kitzinhos tudo certinho, né? Alguns eu não coloquei, como eu falei pra vocês. Ainda vou editar e colocar mais. Mas, pra mim, ficou muito bom. Fica uma coisa que a cliente chega e já vê as promoções. Esses dias, graças a Deus, a loja deu uma melhorada, como eu falei pra vocês, né? Tava bem parado anteriormente, mas esse mês de setembro pra outubro, né? Que o tempo tá passando. Não sei que tempo é esse, que tá passando muito, muito rápido. É um tempo que passa muito rápido mesmo, né? Mas é isso. Tamo na luta, batalhando. E esses dias eu vendi o kit Baba Blue da Charmere, que só tem mais um disponível ali, certo? Vendi também o kit NH, que eu separei ali na sacola pra cliente. E vendi também em outros produtos avulsos, né? Como o kit da Salon Line, como o kit da Navelle, né? Entre sabonete, entre outras coisas básicas aqui da loja. Mas, muito feliz, muita gratidão. Vendi também uma máscara da Regarde, da Corpo Dourado, né? E é isso. Aos pouquinhos vai saindo, né? Graças a Deus tá dando certo, né? Desde que eu montei minha loja, tá dando tudo certo. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixa um joinha, né? Comenta aqui. Quase que esse vídeo não saía, mas eu me esforçei um pouquinho mais pra trazer ele, né? E finalmente deu tudo certo, graças a Deus. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!